Se perguntado quem é a garota mais perfeita do mundo, todas as respostas das pessoas seriam a deusa da lua, Selena. Ao contrário de sua mãe, a deusa do sol, Selena é muito gentil e pura. Sempre que ela aparece, os demônios são empurrados para trás da cortina da noite, as pessoas têm sonhos pacíficos e o mundo se enche de luz brilhante. É por isso que todos amam Selena, inclusive Elias, um mortal que ama a deusa da lua. Essa noite, você está tão maravilhosa. É uma pena que eu seja um humano e você é uma deusa. Só posso zelar silenciosamente por você. Ele sabia que ela não precisava de sua proteção, mas mesmo assim, treinou e buscou cultivar para esperar o dia em que Selena precisasse de sua ajuda. Graças a isso, embora fosse apenas um mortal, Elias ainda era muito saudável e talentoso. Aos olhos de Selena, havia todas as pessoas, enquanto aos olhos de Elias, havia apenas ela. Uma noite, a demônia mais forte do clã da noite dos demônios veio. Selena foi descuidadamente presa em uma casca de ovo preta como o breu. Ahá! Deusa da lua! Oh, Deusa da lua! O último a cair em minhas mãos! Mas ele não conseguiu rir por muito tempo. Imediatamente, Selena abriu as asas, quebrando a casca do ovo em centenas de pedaços. Uma luz deslumbrante foi emitida, deixando o demônio da noite assustado e fugindo. Pensando que os demônios se reneiriam temporariamente, mas na noite seguinte, outra demônio apareceu. A demônio envenenou a lua, tornando-a vermelha como sangue. Imediatamente, a atmosfera se espalhou e perneou todos os becos sobre o céu. As pessoas ficaram assustadas, fechando as portas com força, sem ousar mostrar o rosto. Por favor, Deusa da lua, salve-nos! Esse evento só terminou quando o galo cantou. O poder da demônio enfraqueceu e a Deusa do Sol apareceu, afastando o frio. Receio que seja apenas temporário. Meu poder não seria forte o suficiente para lutar contra a escuridão da noite. Como esperado, o incidente continuou a acontecer todas as noites. A demônio aparecia e transformava a lua em uma lua vermelha a cada noite. Ela também capturava as almas infelizes das pessoas para realizar rituais sangrentos da lua. À medida que as noites aumentavam, as pessoas viviam com medo, com o som de choro e luto ecoando pelas aldeias. Elias estava profundamente preocupado com a segurança de Selena, então decidiu partir para encontrá-la assim que o sol nascesse. Com a orientação do chefe da aldeia e de pessoas experientes, Elias finalmente chegou ao Palácio da Lua, a casa de Selena. Pare! Deusa do Sol não vá mais longe! Felizmente, com a boa saúde e inteligência, Elias conseguiu rapidamente perder-se da empregada, salvando a Deusa do Sol. O que há de errado, Selena? Você não apareceu e muitas coisas estranhas aconteceram no submundo. Eu também não sei. Quando acordei, a magia havia desaparecido. Minha empregada do palácio se foi e em seu lugar estavam alguns estranhos que me aprisionaram no palácio. Elias contou o que estava acontecendo no submundo e ambos decidiram investigar a estranha história juntos. As pistas que encontraram, surpreendentemente, os levaram ao Palácio do Sol. Não, não pode ser! Minha mãe não seria uma pessoa assim! Tenha cuidado, Selena! Shhh! Antes de se aprofundar para investigar suas suspeitas, Selena cuidadosamente deixou um fio de sua magia do luar para proteger Elias. Devemos saber a verdade! Esse fio irá protegê-lo, meu amor! E você? Eu acredito que não importa o que aconteça, minha mãe não vai me machucar! No entanto, Selena ficou horrorizada ao ouvir sua mãe dizer com sua própria boca que Selena deveria ser imediatamente presa, chegando a enviar seu melhor exército reservado apenas para a batalha. Quem está aí? Selena foi presa, enquanto Elias foi nocauteado e levado para o submundo. Elias rapidamente contou o que havia passado e reuniu o povo para lutar contra a deusa do sol para salvar Selena. Elias tinha voz na região, e a situação era muito suspeita. Então, o povo ouviu. Quando o sol se pôs, o poder da deusa do sol estava um pouco mais fraco que o normal, e ela não queria liberar seu poder, o que afetaria os outros. Então, ela foi capturada pelo povo. O que aconteceu? O que é isso? Me solte rapidamente! Me conte tudo! Nós sabemos de tudo! Você é quem aprisionou a deusa da lua! As coisas não são como pensam, por favor, me liberte! Não vamos deixar o seu plano dar certo! Elias já foi resgatar a deusa da lua! Não! Selena é... Ao mesmo tempo, Elias resgatou Selena. Quando o céu começou a escurecer, Elias de repente sentiu uma onda de intenção assassina atrás dele. Não era mais Selena. Em vez disso, a demônia apareceu, sorrindo perversamente para ele. O quê? Selena? Você é... uma demônia? Pena que você percebeu tarde demais! Obrigada, Elias, por me ajudar a escapar! Acontece que a demônia era um espírito maligno que havia dominado o corpo de Selena desde que ela caiu no ovo da demônia. Ela tinha sua própria consciência e existia ao lado da deusa da lua. Não sei como te agradecer o suficiente, mas talvez essa noite, quando a quinta lua de sangue aparecer e o mundo cair na eterna escuridão, eu deixarei sua alma ser o primeiro sacrifício! Naquele momento, o colar do pescoço de Elias se iluminou intensamente, parando a demônia em seu caminho. A demônia tropeçou e se transformou em Selena. Eu... sou a demônia? Se eu desaparecer, a demônia também será destruída. Não! Selena, não é assim! Se você sair agora, a demônia pode tomar conta do seu corpo completamente e ninguém pode detê-la! Está certo! Temos que detê-la por todos os meios necessários! Selena sofreu silenciosamente e deu a Elias um arco que criou a partir de suas asas, junto com cinco penas para substituir as flechas. Ah! E aí? Assim que meu corpo se transformar de volta, atire as cinco flechas nas luas de sangue para destruir a demônia. Quando a luz desapareceu completamente, o ar frio voltou e a demônia acordou novamente. Elias seguiu as instruções de Selene, esquivando-se rapidamente e derrubando quatro das luas de sangue. Cada vez que uma lua de sangue caía, o poder da demônia enfraquecia ligeiramente. A última lua de sangue, segurada firmemente pela demônia, não se mexeu. Não atire! Sou eu, Selene! Mesmo sabendo que não era Selene, a flecha de Elias ainda tremeu e saiu do curso. Elias correu para recuperar a flecha, mas quase correu perigo. Estranhamente, o arco e a flecha de Elias voaram automaticamente para protegê-lo. No entanto, depois que Elias estava seguro, eles se quebraram em cem pedaços. Agora nada pode me parar! O tempo é limitado! Vou lidar com seu eu patético mais tarde! Elias se recusou a deixar seu plano dar certo. Lidar comigo mais tarde? Ou você tem medo de mim? Claramente sua lua requer esse sacrifício, não é? Ah, agora eu entendo. Você tem medo de eu possuir o poder de Selene, não é? De qualquer forma, você não pode se comparar a ela. A provocação de Elias acendeu um sucesso de raiva no coração da demônia. Sem hesitar, Elias usou todas as suas forças para atirar a última flecha na lua ensanguentada. Ah! Você! Você ousa me enganar! A lua brilhou, tornando-se gradualmente dourada, acompanhada pelo grito doloroso da demônia. A deusa voltou em uma luz brilhante, mas seu coração foi despedaçado. Não tente mais, Selene. No final, eu consegui te proteger. Conhecer você foi a coisa mais feliz da minha vida. Não! Você tem que esperar por mim. Eu vou te salvar. Eu te amo. Naquele momento, os aldeões e a deusa do sol chegaram. Me desculpe. Eu tentei parar e te proteger, mas não consegui. Mãe, não tenho certeza se a demônia saiu completamente do meu corpo. E se ela voltar um dia... Eu quero estar com Elias. Por favor, deixe minha alma estar com ele. Fundir-se com a lua. A deusa do sol sabia que não poderia impedir a determinação de sua filha. Além disso, para a segurança das pessoas, ela relutantemente enxugou as lágrimas e concordou com o pedido de Selene. Então, Selene sorriu e dançou sua última dança linda e graciosa. Então se transformou em um belo feixe de luz, voando para o céu. Desde então, nas noites de lua cheia, os aldeões parecem ainda ver a imagem de Elias e Selene sorrindo alegremente, acenando para eles do Palácio da Lua. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL